Opa! E aí? Tá frio pra caramba hoje. Mas o assunto desse vídeo tem um pouquinho a ver com resfriamento. Umas pessoas me perguntaram por que eu utilizo uma placa de mármore pra poder estar colocando meus videogames sobre ela. E eu decidi fazer um vídeo, integrar um vlog, pra explicar pra vocês como é que funciona e o porquê que eu tô utilizando a placa pra poder estar resfriando, a princípio, o meu Playstation 4, né? Porque o Xbox One, até então, a Microsoft não me decepcionou, né? Não nos decepcionou. Ele não esquenta tanto. Então, pelo Playstation 4 ser um modelo inicial, eu comprei logo no lançamento, ele teve esses probleminhas de aquecimento. Algumas pessoas relataram esse tipo de problema. Eu ainda não tive, mas decidi precaver antes. E eu vou mostrar pra vocês o que que realmente eu utilizo. Deve estar vendo que ele tá baixando ali o World Hunter, né? Ó, The Witcher 3, olha lá. Deu pra ver, entendeu? Mas enfim, vamos ao nosso assunto. Então, pessoal, queria mostrar pra vocês essa placa de granito que eu mandei, que eu pedi pra fazer, né? Na verdade, é uma placa que mede 1,20, né? Por 85. E também tem uma espessura na parte do meio pra cá, né? Da placa. Ela mede 12 milímetros. E do meio pra lá, ela mede 15 milímetros. Então, tem essa diferença de 3 milímetros. E ela funciona como um dissipador pra poder estar absorvendo o calor do Playstation 4 e concentrando na parte onde ela é mais grossa, onde a placa é mais grossa, né? Então, antes eu utilizava uma base de cooler e ficava em média 60 graus em load. Hoje eu utilizo essa placa pra poder estar absorvendo todo o calor do console. E ele fica, no máximo, em 42 graus. Então, assim, uma diferença gritante, eu pude perceber. Com certeza vai aumentar a vida útil aí do Playstation 4. Eu paguei R$ 65,00 nessa placa. E o conselho foi de um amigo que trabalha em laboratório de eletrônica. Ele mexe com transmissores de rádio pra TV, né? E rádio também, amadores e aqueles transmissores de potência bem fortes, né? 10 mil watts. E ele aconselha, faz às vezes as montagens dos transmissores sob placas de granito. É claro que ele mistura outros materiais lá, mas assim, eu creio que não haja necessidade. Aqui tá tratando apenas de um console, de um videogame. E foi esse o conselho que ele me deu. Realmente eu pude perceber que a parte de baixo da placa, que é um pouco mais áspera, né? Ela esquenta um pouco mais. E toda a transmissão de calor que é gerada do Playstation 4 se concentra na parte de trás ali da placa, por ser mais grossa. Então, absorve, né? E é absorvido pela parte mais grossa ali, como se fosse realmente um dissipador. Vocês podem ver dissipadores de placa de vídeo, que a parte fina, né? Começa, às vezes, você vê alguns ressaltos, algumas distribuições do dissipador. É pra poder distribuir o calor, né? E tirar ali todo o calor envolvido ali no chipset. Funciona aqui de uma forma mais grossa, né? Mais grotesca aqui com o console, mas que me adiantou muito bem. Show de bola, pessoal. É isso daí. Eu não sei se eu falei o preço, vou falar de novo. Foi R$65,00 essa placa de granito e me ajudou muito, muito. Meu console tem uma temperatura em load, assim, abaixo do recomendado, né? Que seria em torno aí de 50 a 55 graus. E ele tá aí girando em torno de 40 graus. Então, é isso daí. Eu espero que sirva pra vocês aí alguma informação, né? A fim de você estiver a comprar aí, comprem uma placa de granito. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Show de bola? Muito obrigado por quem assistiu mais uma vez. Não esqueça de deixar seu like aí, isso ajuda bastante na divulgação do canal. Na verdade, eu tô aqui pra fazer isso por diversão mesmo, né? O negócio é trazer informação pra galera, se sentir bem à vontade. E amanhã eu vou trazer um gameplay desse camarada aqui pra vocês, ó. É isso daí. Valeu! Fui!